Olá, coleguinha! Tudo bem com você? Trago aqui, nesse vídeo, três expressões numéricas. Isso! Primeira, a segunda e a terceira expressão. Então, vou resolver com bem calma para você entender. Certinho? Mas, antes de eu resolver, peço para você deixar o seu like nesse vídeo e compartilhar com quem esteja precisando aprender matemática. Beleza? Então, é isso aí. Agora, vem comigo aqui. Vamos lá. Perceba só nesta primeira expressão. Temos 5 mais 3, entre parênteses, vezes 12. Isso aqui está entre cochetes. Dividido por 5 menos 3, entre parênteses, vezes 4. Isso aqui está entre cochetes. Numa expressão numérica que tem os sinais de associação, Primeiro, temos que resolver o que está entre parênteses. Aqui, olha. Beleza? Então, a expressão fica assim, olha. 5 mais 3, 8. Então, fica 8, vezes 12. Isso dividido por... Isso dividido por... Temos aqui, olha. 5 menos 3, 2. Então, fica 2 vezes 4. Onde eu posso escrever essa expressão assim, olha. Oito vezes 12. Isso dividido por 2 vezes 4. Onde aqui eu posso simplificar, já que aqui, olha. Temos 2 vezes 4, 8, né? Temos 8 aqui em cima. Então, podemos cortar esse 8 com esse 2 e com esse 4. Sobrando apenas o 12. Beleza? Então, temos que o valor dessa expressão é igual a 12. Podemos marcar o item C. Beleza? Agora, vamos à segunda expressão. Temos 30 mais 2, que multiplica o 5 menos 3, entre parênteses aqui. Isso aqui tudo está entre cochetes, vezes 2, menos 10. Qual é o valor dessa expressão? Bem, aqui temos as alternativas. Novamente, temos aqui os parênteses e os cochetes. Então, vamos resolver o que está entre parênteses. Temos 5 menos 3, 2. Então, a expressão fica 30 mais 2 vezes 2, fecha aqui os cochetes, vezes 2, menos 10. Tranquilo? Onde aqui, eliminamos já os parênteses. Então, vamos resolver o que está entre cochetes. Aqui temos 30 mais 2 vezes 2. Temos uma adição e uma multiplicação. Sabendo que a multiplicação tem prioridade em cima da adição, iremos resolver primeiro esta multiplicação. 2 vezes 2, 4. Então, fica 30 mais 4, 34. Sendo assim, a expressão fica 34 vezes 2, menos 10. Ok. Eliminamos agora os cochetes, ficando 34 vezes 2, menos 10. Temos uma multiplicação e uma subtração. E aí, sabendo que a multiplicação tem prioridade em cima da subtração, iremos resolver esta multiplicação. 34 vezes 2 dá igual a 68, 68 menos 10. E agora, restou esta subtração, ficando 68 menos 10, 58. Temos que o valor desta expressão é igual a 58. Podemos marcar o item E, 58. Beleza? Agora, vamos à nossa terceira expressão. Temos aqui, 6 mais 4 vezes 3, menos 6, dividido por 3. E aí, qual o valor desta expressão? Bem aqui, temos as alternativas. Bom, observe que temos operações fundamentais. Adição, multiplicação, subtração e divisão. Não podemos resolver de qualquer maneira. Tem uma ordem. Primeiro, resolvemos as multiplicações e divisões. Em segundo, as adições e as subtrações. Sendo assim, iremos resolver esta multiplicação e esta divisão aqui, ficando 6 mais 4 vezes 3, 12, 12, menos... Aqui temos 6 dividido por 3, 2. Onde é que fica? Restando apenas esta adição e esta subtração, podemos resolver na ordem em que aparecem as operações. 6 mais 12, 18. 18 menos 2, 16. Sendo assim, temos que o valor desta expressão é igual a 16. Podemos marcar o item E, 16. Beleza? Compreendido, né? Então, é isso aí. Se você compreendeu, gostou deste vídeo, deixa aqui o seu like. Forte abraço. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau!